Música Calohan lamenta a atitude de cidadão balum, nebe usa e de falso ou de desfama a liderança e a social media. Sefe bancada Partido Democrático Antônio da Constituição, cidadão balum, nebe usa e de falso ou de desfama a liderança e a social media hatudo a halog imoral no educativo tambaham até maseluk na personalidade. Quando a gente tem sentido de responsabilidade, a gente tem que ter moral, a halogar a gente tem que ter a halogar. A gente tem que ter a halogar, a gente tem que ter a halogar. A gente tem que ter a halogar, a gente tem que ter a halogar. Isso é importante. Tu ir calohan, governo precisa reforçar lei cibernética tambah bele controla cidadão nebe usa e de falso ou de processa tu ir dala legal. Instrumento vida deta, tu forha no indete. Mas becê, lei bele forha no indete. Ema la muda ni ha halogar, oho dormuz, oho na fatin. E ida be halogar bebeka e de falso, né? Ter maçupem bonu han carácter. A tu hamata deta, mas se lupni minha identidade, emana carácter, hamata emana personalidade, lhe me ha halogar, né? E ida né, bote foeira. Foi na lei, né? E a ema desconhecido, usa e de falso ou de saianessan, deputado Antônio Calohan, mas bem a parte da queixa, tambah la coi, hatama ema e hatahularan. Lei cibernética, né? A tu regula, cidadão sir, usa social media, rolo los, no la bele halo de fama samba e macelo. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Gémen.